Bom, e o presidente Jair Bolsonaro se queixou hoje dos bloqueios a um dos seus principais palanques para a eleição. Sem citar expressamente o caso do Telegram, o presidente afirmou que, na visão dele, os brasileiros conheceram censura em redes sociais. Na última segunda-feira, Bolsonaro classificou como crime a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado a suspensão do Telegram por falta de colaboração com a justiça brasileira. A decisão foi revogada pelo próprio Moraes no domingo anterior, após a plataforma cumprir as determinações do STF. A decisão de Moraes atingiu em cheio o bolsonarismo. O canal do presidente do Telegram tem mais de um milhão de inscritos e é usado para veicular conteúdos com informações que poderiam ser barradas por redes sociais e plataformas com regras mais rígidas. No mesmo evento, Bolsonaro criticou também governadores e prefeitos que tomaram medidas para conter o avanço da pandemia da Covid e classificou os opositores de protótipos de ditadores.